Fala minha família linda do Exatas pra gabaritar, fala futuros concursados e hoje nós vamos de rapidinha, vamos dar uma rapidinha? Galera, a rapidinha de hoje é sobre desvio padrão. Ó, eu sei que todo mundo sabe que desvio padrão é a raiz quadrada da variância, todo mundo sabe isso, tá? Mas a dica, a rapidinha que eu vou dar hoje é sobre um tipo de questão que a FCC cobra, a FGV cobra e principalmente a Banca CESP-SEBASP cobra. E a galera quando pega esse tipo de questão, ou erra esse tipo de questão, ou quando resolve essa questão, leva muito tempo. Então, ó, guarda a dica que o tio vai dar. Vamos lá. Desvio padrão, o que é, onde vive, do que se alimenta. Galera, guarda aí, ó. O desvio padrão, ele é menor que a metade da amplitude, tá? Professor, e o que seria essa amplitude, ó? A amplitude é você pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo, tá? Então, ó, o desvio padrão, ele é menor que a metade da amplitude. E o que seria essa amplitude? O máximo menos o mínimo. Eu poderia dizer que o desvio padrão é menor que ou igual, mas, sem o rigor, guarda que é isso aqui que vai fazer você garantir ponto de certeza nesse tipo de questão. Desvio padrão, ele é menor que a metade da amplitude. Então, vamos pegar aqui uma questãozinha da Banca CESP-SEBASP que caiu sobre isso, ó. Foi feito um levantamento amostral e ele deu essa tabela aí. E ele tá dizendo aqui, ó, o desvio padrão de X foi inferior a 6. Vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, essa amplitude, ó. Eu vou pegar o maior valor, que é 15, vou subtrair do menor, que é 5. 15 menos 5 dá 10. Só que o desvio padrão, ele é menor que o quê? Que é a amplitude dividido por 2, né? A metade da amplitude. Então, eu vou pegar aqui o 10 e dividir por 2. Vai ficar que o desvio padrão é menor que 10 dividido por 2. 5. Galera, é massa. Isso já é garantia. O desvio padrão dentro desse levantamento amostral, ele é menor que 5. Isso eu garanto. E a questão tá dizendo, ó, que é inferior a 6. Galera, se é inferior a 5, claro que vai ser inferior o quê? A 6. Então, esse item é um item o quê, gente? Correto. Fica ligado nas rapidinhas. Compartilha. Chama os amigos. Um beijão. Valeu! Tchau, tchau.